Hello, Giovanni Lima speaking, e falando em speaking, esse é o speaking number two, várias pessoas perguntam como funciona meu curso, e aí está o segundo exemplo, esse é apenas o speaking, como é que nós treinamos o speaking, é assim que a gente treina, dessa maneira, óbvio que tem um processo para chegar nessa velocidade, mas aí está o first day of school, são 52 palavras em inglês, caso você consiga falar todas, então removendo aqui, antes de começar o texto, nós vamos mostrar qual é o vocabulário que você vai utilizar, primeiro, sit, aqui nós temos chair, né, aqui é uma chair, aqui é um sit, certo, é, mas tudo aqui é sit, ou seja, tudo é assento, armchair, porque tem braço, né, mas enfim, tudo é sit, assento, tá, qualquer lugar para sentar, então sit, 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 ok? Depois nós vamos utilizar o people, que é uma palavra muito comum, mas aqui são pessoas, né, people, 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 person, singular, person, 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 people, 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 ok? Girl, né, girl, só as meninas, então, girl, teacher, todo mundo conhece também, teacher, door, então, né, door, 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 everyone, o que é everyone? é todo mundo, né, todos, everyone, todos, né, como se fosse people, mas, uma foto de várias pessoas, hello everyone, oi para todos, né, everyone, e o último, school, certo? Então, vamos lá, agora podemos ir para o texto, mesma coisa de sempre, chegou aqui em cima, eu falo. First day of school First day of school He goes to class There is an empty seat in front He sits in the seat He looks around He looks around There are different people He says hi To the girl next to him She smiles She smiles The teacher comes in and closes the door Everyone is silent Everybody is silent Tanto faz The first day of school begins Tá, e agora, então, todo o texto de novo He goes First day of school He goes to class There is an empty seat in front He sits in the seat He looks around There are different people He says hi to the girl next to him She smiles The teacher comes in and closes the door Everyone is silent The first day of school begins Quem quiser falar, basta parar o vídeo e tentar aí Valeu! Oh,耳 But He goes to class First day of school This